Confusão com os estudantes Nós nunca fizemos antes E essa falsa integração Nós nunca fizemos antes E o natal do fantasmão? Isso não fizemos antes Isso não fizemos antes Isso é o que o outro faz Se deixar ele aí, piora ainda mais Cumpadre, mas vamos maldinha devagar essa deles aí Tá igual são os homens da prefeitura Vamos para voltar pro nosso ritmo? A VESHA! 1, 2, 3, 4 O Vila Bay foi 45 O HUT foi 45 Centro de Saúde Rotas Comunitárias Centro de Produção Rolo Industrial Foi o 45 Foi o 45 Foi o 45 Foi o Firmino A Joaquim Nelson foi o Firmino A Raul Lopes foi o Firmino A Sérgio Mota A Ferroviária Isso aqui é Freire Antonieta Ferraz Foi o 45 Foi o 45 Foi o 45 Foi o Firmino Lagoas do Norte foi o 45 Foi o Damião foi o 45 Jovem da Cidade Foi o 45 Duplicação da Kennedy 45 Centro da Cidade Amarechal Praça Rio Branco Praça e todo o bairro Foi o 45 Foi o 45 Foi o 45 Foi o Firmino Hospital dos Bairros Foi o 45 Fortamento Popular Foi o 45 Centro de Idosos Rau Barcelona Polo Cerâmico Shop Natureza Foi o 45 Foi o 45 Foi o 45 Foi o 45 Foi o Firmino